Já estou no rolo também, né? Você não gosta do Liminha? É verdade! Mas toma amizade, né? De novo! Se a gente insistir, o Liminha vira gay. Não, que isso? Para com isso. Não, eu acho. Não, que isso, Cid. Não, se me der uma hora... Não, Cid. Uma hora eu convenço o Liminha que ele é gay. Em uma hora. Em uma hora eu convenço o Liminha que ele é gay. Não! Você vai beijar o Liminha ao vivo? Hã? Você vai beijar o Liminha ao vivo? Beijar o Liminha? Não! Ao vivo? Não, mas eu vou arrumar um gostoso para o Liminha. Eu faço um zap e o calote e o Liminha vai achar um cara gostoso. Tá. Bom, ó.